Você ainda tem dúvidas sobre a ampliação do saque do FGTS de R$ 500 para R$ 998? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilha esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento. A aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos aqui também pedir para você acionar o sininho, pois toda vez que eu publicar aqui um novo conteúdo, você vai ficar sabendo. Não esquece de dar o joinha. Eu não sei se você sabe, mas tem muita gente com dúvidas. São muitas dúvidas a respeito do aumento do saque do FGTS. E é muito difícil tentar responder todas as dúvidas. Aliás, conseguir responder todas as dúvidas escrevendo. Eu vou tomar a liberdade agora de entrar aqui no canal para analisar algumas perguntas. E à medida que for analisando, eu vou responder essas perguntas. Vamos lá comigo? Vamos entender cada pergunta. Talvez uma pergunta aqui de um colega, de uma pessoa que postou aqui, pode esclarecer uma dúvida sua. Vamos lá? Eu tenho aqui o Luiz Silva. Obrigado, Luiz Silva, por entrar e assistir o vídeo aqui no canal. Tem jeito do novo valor 998 também virar a ser por cada conta? Pois assim seria mais justo. De fato, Luiz, você tem razão. É justo mesmo, inclusive já é possível. Pois a ampliação do saque do FGTS, de R$ 500 para R$ 998, já contempla o saldo em até cada conta. Se você tiver 10 contas do FGTS, cada uma dessas contas não ultrapassar a R$ 998, em cada uma conta que não ultrapassar, você terá o direito desse complemento. Se você já sacou R$ 500 em cada uma dessas contas, você poderá sacar até o limite de R$ 498. Mas a data de referência, para você saber se terá direito ou não, é dia 24 de julho de 2019. A data em que a medida provisória foi publicada. E o importante é que você sabe que só falta a assinatura do presidente. Ele não assinou ainda porque esse material está lá no Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa enviar para a Casa Civil, que vai apresentar ao presidente, mas a equipe econômica já sinalizou ao Congresso Nacional que aprovará. Aprovará porque não serão todas as pessoas que serão alcançadas com esse saque. Apenas aquelas que têm um saldo em cada conta de até R$ 998 e poderá sacar. Vamos imaginar que você tenha uma conta que tem R$ 998. Essa você pode sacar a diferença. Em outra você tenha R$ 2.000. Você não poderá sacar essa diferença. É muito comum algumas pessoas que tenham uma, duas, até às vezes três contas inativas, porque você saiu de uma empresa, trabalhou e acabou não gostando da empresa, saiu durante um ano, você trabalhou em três empresas e pediu demissão. Então você terá três contas inativas e pode ter saldo nessas contas. É importante que você compreenda esse conceito. Outra pergunta aqui é o seguinte, vamos ver aqui, entender aqui. Outra pessoa aqui fala se já foi aprovado ou não saque para o restante. Então eu acabei de explicar que não, que não foi aprovado, já foi. O que não foi, foi sancionado. Precisa agora o presidente da República assinar. Por quê? Porque a medida provisória 899 que foi enviado para o Congresso Nacional, ela foi alterada pelo Congresso Nacional. Quando é alterada uma medida provisória pelo Congresso Nacional, ela passa a ter um nome aqui, até anotei aqui, é o nome de projeto de conversão de lei. Então converte-se em lei. E para isso precisa ser emitido lá para o presidente, lá para a Casa Civil, que é um órgão do presidente da República, onde ele vai analisar e sancionar. E o governo já sinalizou que vai sancionar, vai aprovar, vai aprovar essa medida. Agora, outra coisa, se tiver menos que esse valor, pode sacar quem tem menos tendo sacado um pouco. Já, claro, é isso aí exatamente. Se você tiver um valor de até 998 reais, já sacou na primeira vez 500 reais, você vai sacar a diferença. Se você tiver, por exemplo, 998 reais, sacou 500, vai sacar a diferença que é 498. Se você tiver, por exemplo, 950 reais de saldo lá em 24 de julho de 2019, você poderá sacar a diferença de 500 reais para o saldo que você tem. Então é importante compreender esse conceito. Um conceito muito simples. Para sacar, você já sabe, precisa levar alguns documentos, que eu tenho um vídeo que eu explico aqui também. Já falei em outro vídeo também, que a Caixa Jardim manifestou, que está preparada para disponibilizar esse saque, mas ela não está autorizada ainda a realizar. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui de alguém. Uma outra dúvida aqui. Tenho 1.200 reais, mais de 998 reais. Então não poderia sacar? Não, não poderá sacar, viu? Matheus Lima, você infelizmente não poderá sacar, pois ultrapassou esse limite. Outra pessoa vai, saquei os 500 reais. Os outros 498 reais, está perguntando, como é que eu faço? Então você deve avaliar, sacou os 500 reais. Você tem alguma conta que tenha lá em 24 de julho de 2019, no máximo até 998 reais, você poderá sacar essa diferença. Vamos ver aqui, está outra coisa aqui. Bom, bacana aqui. Então é importante que você compreenda isso. Tem muita pergunta que é muito com relação a essa aqui. Se tem 43 mil, vou poder sacar os 498 reais que foi aprovado? Não, você não vai poder. Quando ultrapassa qualquer valor acima de 998 reais, se você tiver um saldo de 998 reais e um centavo, você já vai perder o direito de sacar naquela conta. Mas pode ser que você tenha, em alguma conta, um saldo até 998 reais. É provável que as pessoas que tenham o saldo, que é desse saldo, que era inferior a 500 reais, já não tenham direito, porque ela já sacou no saque imediato. Caso já tenha feito o saque imediato, que ia até 500 reais. Você precisa entender esse conceito, aguardar. Algumas pessoas não serão contempladas, e foi justamente por esse motivo do governo aprovar, sinalizar para o Congresso Nacional, que concordaria com a ampliação do saque do FGTS. Você vai aguardar em poucos dias para a sanção, pois quando chegar esse projeto, esse projeto de conversão de lei lá na Casa Civil, o presidente terá o prazo de 15 dias úteis para assinar. Quando ele assinar, será publicada a lei, e a ser pública da lei, como o governo tem uma interferência na Caixa Econômica Federal, eu imagino que ele vai fazer todo o esforço para agilizar esse processo, para que as pessoas que tenham o direito possam sacar até antes do Natal. É isso que eu imagino, que eu penso como um raciocínio lógico, tendo em vista que o governo já sinalizou que é favorável ao saque, ao aumento do saque do FGTS, de 500 para 998 reais. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos, e eu te aguardo num próximo vídeo.